Aí está o canto para ser batido lá do esquerdo, vai a bola para fora da área, Alexandre já desviou, o Jackson falhou, a bola no passado, planta, pega! Goleiro! É do Miúdo! É do Puto! É do Puto Maravilha! Goleiro! De estreia do sonho, Rubem! Rubem-Arabes a ganhar o ressalto à direita, ponta-peão cruzado para o fundo da baliza! Goleiro! Goleiro! Do Porto! Derruba-naves! De estreia do sonho, aos 17 aninhos, titular da equipa do Porto, a marcar, a abrir o campeonato, melhor era impossível! no Dragão com 11 minutos e meio da primeira parte, mancheu o marcador, Porto 1, Marítimo, 0 marcou, rouba a neve Desporto, Antena 1 A bola batida lá para a direita, a bola para a Télio a Télio vai dominando, aproxima esta área Jackson mais ao meio, atenção bola ainda no Espanhol dá a bola para Jackson, pode marcar, atirou marcou é o do Porto da vitória é o do Porto da vitória força o flesto Jackson Martínez ajoelhou ergo os braços aos chãos da Invicta e agradeço e salto porque senão não marcaram atirou do Mancinho, ganhou-lhe salto a bola veio das mãos de Saran e atirou para o fundo da baliza selando o triunfo no Dragão por 2-0 o artilheiro maior do campeonato do ano passado entra este ano também a marcar Jackson Martínez praticamente no último lance do desafio depois de um belíssimo trabalho de Cristiano Télio ele foi da direita para o meio foi mesmo o último lance do desafio por Carlos Xistra dá por terminado o jogo mas Cristiano Télio vai da direita para o meio serviu Jackson Martínez ficou na cara de Salah permitiu a defesa ao guarda-redos do Marítimo mas depois o ressalto voltou a colocar a bola no pé do colombiano e aí já estava a baliza aberta e foi só atirar para o fundo e fechar o jogo no Dragão com o resultado em 2-0